Encontros com Saint Germain Bom programa Bom programa, Tomás Bom programa, gente Cuidado Abaixa mais, cara Não, aquele ali, abaixa ele mais pra baixo Não, não, não Não tem problema O sábio que tudo sabe É aquele que sabe que nada sabe Platão Começa agora na mundial Encontros com Saint Germain Um programa apresentado por Carmen Balesteiro E Cléodio Bueno Encontros com Saint Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica E Libraria Exotérica Olá, querido amigo e ouvinte da Rádio Mundial Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz Eu sou Carmen Balesteiro E eu sou Cléodio Bueno E juntos vamos orar a grande invocação Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz das mentes dos homens E que a luz desce à terra Do ponto de amor no coração de Deus Que flua o amor aos corações dos homens Que Cristo retorne à terra Do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens Propósito que os mestres conhecem e servem Do centro a que chamamos a raça dos homens Que se realize o plano de amor e de luz E feche a porta onde se encontra o mal Que a luz, o amor e o poder Restabeleçam o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém Em primeiro lugar, agradecemos a nossa querida Rádio Mundial Acreditando na Vida pela parceria Nessa semana, dia 14 de fevereiro Celebramos 4 anos que nós retornamos à rádio Nós ficamos 12 anos no ar 4 anos fora E agora 4 anos que nós voltamos Desde 14 de fevereiro de 2015 Então gratidão a Dona Lucia, a Abreu, a Bíria Murato A toda a equipe da direção A todos os comunicadores A todos aqueles que ajudam a gente E a você, ouvinte e amigo da Rádio Mundial Pela parceria, pela sintonia E por estar conosco Verdade Eu quero mandar um abraço especial também Já que foi o nosso primeiro operador O Evaldo Verdade Um grande abraço para vocês Seja onde você estiver A nossa gratidão Evaldo Ribeiro, que está super chique agora Faz palestras, escreve livro Não é isso? Imaginar quando ele era o nosso operador Quando ele via a gente falar Ele ficava contrariado Você lembra? Pois é, nós começamos no primeiro programa Quando era no edifício São José Ali na Rua da Consolação Verdade Há tanto tempo atrás Aí depois Teve uma época que nós fazíamos Uma hora de programa ao vivo na FM E depois uma hora na AM E aí E continuamos aqui Compartilhando as mensagens Do bem-amado Mestre Sandman Então, gratidão pela oportunidade E hoje então Falando a respeito desse ser maravilhoso de luz Para Mahansa Yogananda E ainda no capítulo Os hábitos Na lição de hoje Ele nos dá a seguinte mensagem A verdadeira liberdade A verdadeira liberdade consiste no desempenho de todas as ações Na alimentação, na leitura, no trabalho e assim por diante De acordo com o julgamento correto e a escolha da vontade E não compelido pelos hábitos Coma o que deve comer E não necessariamente o que está habituado a comer Faça o que deve fazer E não o que os seus maus hábitos ditarem Falou para Mahansa Yogananda Pois é, eu preciso falar Fazer um comentário aí Porque quando eu li a autobiografia de um yogi Que é o principal best-seller dele Pela primeira vez Eu até me arrepia Não somos devotos de Yogananda desde 87 Inclusive Nós todos que estamos na caminha espiritualidade Sempre reverenciamos o C.C. Celso Ser Tem um capítulo que ele fala Sobre a digestão da fritura E sobre o problema do pastel e etc e tal Eu adorava a fritura Foi quando eu realmente parei E é muito apropriado isso que você falou agora Porque a gente está acostumado a ingerir alimento por hábito E hoje em dia com essa conscientização Não só do vegetarianismo, do veganismo Enfim, mas de uma forma de consciência Para você realmente ingerir alimentos que te tragam saúde Ao invés de ficar entopindo o corpo, a artéria, etc É muito importante nós relembrarmos E estarmos cada vez mais em sintonia com o que o nosso corpo quer Porque o corpo pede Inclusive na passagem do Steven Jobs Foi pedido que todas as pessoas que participaram de todas as cerimônias Da elevação da alma dele ao plano de luz Todo mundo recebeu o livro ou autobiografia de um yoga Porque ele também era super devoto de Yogananda Como outras pessoas Outro ser de luz que nós seguimos e acompanhamos de perto Esse maravilhoso ser chamado Mahatma Gandhi Sim Ele através da sua filosofia de não violência Levou seu país à Índia, à libertação e à independência Hoje na lição ele nos diz o seguinte Deus não criou fronteiras Meu objetivo é amizade com o mundo todo Muito lindo Eu adorei Muito legal E os nossos irmãos índios norte-americanos Através da sua sabedoria De seus provérbios, de suas frases A lição de hoje fala sobre o seguinte tema Quando compreendermos profundamente a verdade dos nossos corações Saberemos louvar, amar e agradecer ao Grande Espírito Falou os índios Amém Muito bom Bom, então a semana é uma semana especial para todos nós Celebrando aqui a parceria com a nossa querida Rádio Mundial Acreditando na Vida Nas energias desse novo momento E nós estamos na 95,7 FM, 660 AM Radiomundial.com.br Tem o Facelive da Rádio Que transmite alguns programas O programa depois do nosso, da Shani Abreu hoje Vai ser transmitido ao vivo pelo Facelive da Rádio Mundial Fica lá, liga para você estar acompanhando essa energia E também você pode estar ouvindo o nosso programa Encontros com São Germain Que vai ao ar todos os sábados às 19h Reprise às segundas-feiras às 23h30 Então esteja conosco Quero compartilhar com vocês a programação da Pax nesta semana Há dois anos a Pax tem um novo horário de funcionamento De quarta a sábado Das 10h até às 18h Então quarta-feira dia 20h tem a energização na parte da manhã Depois a 1h da tarde tem a energização através do Reiki Em seguida tem a energia da energização novamente O grupo de estudos sobre os Mestres da Fraternidade Branca Que tem dois horários Às 3h da tarde e às 7h da noite Tudo isso aqui é gratuito Você chega lá com 1kg de alimento de manhã e passa o dia com a gente Tem os nossos profissionais que estão sempre lá Prontos para te atender Para que você possa receber as mensagens do plano espiritual Através da pessoa deles No dia 21, na quinta-feira Nós teremos a meditação dos Mestres Ascensionados com o Paulo César Às 10h da manhã Em seguida a energização à 1h da tarde O poder da oração com a Petro Mãe Maria e o Amor Preces Ecumênicas pela Paz com a Jane Ribeiro E a meditação pela Paz e Cura na Mãe Terra Que é a base do nosso trabalho há 38 anos Comigo e com a Jane Também 1kg de alimento das 10h da manhã até as 4h da tarde Você fica lá conosco Nós temos na sexta-feira A Panerritmia às 10h da manhã Que é a Dança Sagrada Meditativa Em seguida o Yoga do Riso O Labirinto da Pax Que fica aberto para você trilhar quando quiser E a energização O Círculo de Luz Coletiva Com a nossa querida Esluna e Lacerda Nas bênçãos da bem-amada Mãe Maria Também da mesma forma 1kg de alimento o dia todo Sábado dia 23 Esteja com a gente É sábado que vem lá 9h30 da manhã Tem o Círculo de Luz Em seguida a gente vai estar fazendo um ritual Invocando e reverenciando Arunachala Que é a Montanha da Iluminação Na energia de Ganesha Que é o Deus da boa fortuna Da sorte Da abertura de caminhos Aquele que remove todos os obstáculos Krishna Que é a grande força da fraternidade do Oriente Muruga Que é o irmão de Ganesha E aquele ser que veio das Pleiades E ele traz a energia da consciência deste novo ciclo E nós distribuímos o Vibhuti Do Templo de Lakshmi na Índia Que é o Vibhuti Aquela cinza sagrada para abundância E para a prosperidade Esse ritual é gratuito Começa às dez da manhã É comigo Com a Islwani Com a Valquíria Lacerda Que são devotas de Ramona Maharishi Que é o santo de Arunachala Que é essa montanha Que fica lá no sul da Índia Ali tem um ashram Onde o corpo dele está intacto Ele fez a passagem já há bastante tempo Inclusive Yogananda Ia lá quando era vivo E também outras pessoas mais E Arunachala é uma montanha Que nós fomos a primeira vez em 2014 E eu só tive a honra e a oportunidade De subir a montanha Como foi pedido desde a primeira vez No ano passado Que eu agradeço muito ao poder de Deus Por ter cumprido pelo menos mais uma etapa No meu caminho individual na espiritualidade Eu convido você a estar com a gente Porque independente de visitar a Índia Ou locais sagrados ou não Você estando com a gente nos rituais da Pax Você recebe tudo aquilo que nós compartilhamos nas viagens Então nós vamos estar distribuindo o Vibut Do Templo de Lakshmi Que é um templo todo em ouro E para as pessoas presentes É gratuito como eu falei Começa às dez da manhã Vai até umas onze e meia por aí Em seguida tem a iniciação a ordem de Melchizedek A geometria sagrada Com a nossa querida Jane Ribeiro Também é um quilo de alimento Então olha Se você quiser Chega na Pax às nove e meia da manhã Fica até uma hora da tarde E você compartilha e aprende E vivencia uma série de situações Depois a gente vai ter novamente Uma aula maravilhosa Com o professor Sérgio Rornick O grupo de radiestesia E é imperdível Porque ele é uma pessoa incrível Ele e a equipe dele O Tony, o seu Ayrton Todo o pessoal que está lá com a gente Adultos, enfim Todos os professores Tem o benzimento Que na parte da manhã É para criança e a tarde É para adultos E temos os nossos profissionais Consulta o nosso portal Pax.org.br Para que você possa saber mais De todos os nossos trabalhos E tudo aquilo que acontece Dentro da Pax E o próximo ritual Imperdível da Prosperidade Na benção do Arcanjo Miguel Para abrir os seus caminhos Vai ser no outro domingo Dia 24 de fevereiro Às dez da manhã Com a nossa querida Eliana Lara E logo em seguida Tem a Umbanda A Gira da Espiritualidade Com o Gilson Pires E a equipe Na parte da tarde E o Gilson no próximo sábado Vai fazer atendimento individual Do Ifá Que é um oráculo sagrado Para as pessoas que querem saber Sobre os orixás E como é que equilibra aí A energia Para começar o ano Com muito axé Né? Na verdade o ano já começou Nós já estamos É Teve o ano novo nosso gregoriano Teve o ano novo chinês Teremos agora o ano novo astrológico Em março Aliás tem um ano tibetano Que agora em fevereiro Eu preciso ver qual é É o Losan chama Eu esqueci até de ver a data Sempre perto do dia 20 Por aí A gente celebra o ano novo O ano inteiro né? Aliás o ano inteiro Tem ano novo né? Mas cada dia é um ano novo né? Cada dia a gente está renascendo Começando Eu gostaria que você falasse um pouco A respeito da peregrinação Que nós estaremos fazendo Na Páscoa Carmen Ah claro Eu acredito que se nós falarmos agora Com certo tempo As pessoas Inclusive receberem esse chamado Em seu coração Claro Poderão estar se organizando melhor Para a Páscoa Tá bom Nós vamos ao Peru desde 1990 Nós fizemos vários grupos ao Peru 36 grupos na realidade Esse é o 37º Há 7 anos que a gente não vai ao Peru A última celebração que nós fizemos lá Foi justamente na época dos 100 anos De Machu Picchu Quando nós fizemos um evento Aqui no Brasil também No Memorial da América Latina O Governo do Estado de São Paulo Nos emprestou o memorial Fizemos um evento gratuito Com pessoas do Peru e do Brasil E foi assim uma grande festa E uma grande celebração E agora o Mestre San Germain Pediu para a gente estar lá na Páscoa Porque Páscoa é renascimento É iluminação É força É amor incondicional É luz E lá nós temos uma estrutura incrível Com a família do nosso guia O Edwin Flores Evalos O Kuit O Luciano Flores Que é o filho dele As irmãs Todo mundo participa Enfim E a gente trabalha a energia Ele faz todos os rituais em Quechua Que é a energia Inca Nós trabalhamos a energia dos Mestres O professor Sérgio Rolini Que vai estar acompanhando o grupo Com a turma de radiestesia Falando sobre geometria sagrada Ele que também reverencia Toda essa harmonia que existe no Império Inca E toda a força de Pachacúter Que é uma das encarnações Do bem amado Mestre San Germain E essa vai ser uma viagem bem completa De 12 a 20 de abril Bastante tempo Que é para conhecer tudo Então é Cusco Todos os templos Tem o Vale Sagrado dos Incas Machu Picchu Você fala em Peru O pessoal pensa em Machu Picchu Mas o Peru não é só Machu Picchu Tem o Lago Chicaca E no caminho do Lago Chicaca Tem águas curativas Tem as Salinas de Maras Tem em Cusco Nós temos vários templos Coricantia Que é um grande monastério Que é o Templo do Sol A força maior Até me arrepia Adoro aquele templo À noite ele fica lindo Iluminado E é uma energia muito, muito forte Muito especial Saksayaman Que é o Templo da Sabedoria A serpente A força da energia Da força da iluminação Aonde todo ano em junho Acontece o Intihaime Que é o Festival do Sol E a energia da luz E a festa da colheita Em junho Estaremos ainda O Lantetambo Que é o Templo da Lemúria Do Amor Incondicional Também conhecido Como Templo dos Ventos E ali tem uma fonte De água sagrada Da juventude Que realmente A gente tenta rejuvenescer A gente sempre vai lá E fica É abençoando A energia maior Da força da força da luz Então nós teremos Várias iniciações Se você quiser mais informações Me manda um e-mail Pax.org.br Ou você entra no nosso Face Pax Carme Balesteiro Tem várias informações Inclusive nós fizemos Alguns vídeos A Rita, Giovanna e a Julia Que são agora as assessoras oficiais Da divulgação dos trabalhos Do San Germain Lá na Pax A quem eu agradeço novamente Pela parceria e pela competência Fizeram vários vídeos Mostrando fotos Dos últimos grupos E também A carta do reitor Da Universidade de Cusco Pedindo que nós Organizássemos O evento de 100 anos De Machu Picchu Para nós foi uma grande honra Porque Me arrepia E me emociona Porque Eu amo montanha Machu Picchu São duas montanhas Machu Picchu E Huayna Picchu Aliás são várias em volta Mas enfim Então foi muito bom A gente poder celebrar Não só aquela cidade sagrada Mas os espíritos Que ali convivem Então eu convido vocês A estarem conosco Nessa pregrinação Que vai ser bem intensa Para mim também Cada vez que eu volto É uma viagem diferente Porque nós somos seres diferentes A cada dia E agora Depois de sete anos Acredito que teremos Muitas novidades E muitas energias Então o que você precisa fazer Tem que tomar a vacina De febre amarela Que é a vacina que serve Para vários países China, Índia, Egito, Ásia, Indonésia, etc. E o Peru Senão você não sai Nem chega aqui no aeroporto Você não embarca no avião Então essa é a sua primeira providência Depois você reza E pede para Deus Colocar no seu caminho Os meios para você estar lá Aí você me manda um e-mail Ou em contato no Facebook Eu te passo todas as informações Eu preciso realmente Fechar o grupo Só no começo de março Mas a gente tem que saber O número mais ou menos de pessoas Já tem bastante gente Porque Machu Picchu Porque hoje Como é patrimônio histórico Pela Unesco Das Sete Maravilhas do Mundo Novo da Humanidade Só comporta duas mil pessoas por dia Na época que a gente ia Antes não tinha limite Então eram cinco, sete mil pessoas Que entravam e saiam da cidade por dia Agora tanto que eles não deixam Eles limitam até o período de tempo Que você fica lá Às vezes a gente ficava um dia inteiro Depois voltava no outro dia Agora eles preferem que As pessoas que visitem Fiquem apenas o horário normal Duas, três horas lá dentro Quatro no máximo E todo mundo tem que sair Porque tem que dar espaço Para outras pessoas E esse bilhete Da entrada de Machu Picchu Tem que ser comprado Com muita antecedência Porque é o planeta inteiro Querendo estar lá Todos os dias Então é uma questão limitada De energias Então eu convido você Que senti o chamado Se você quer fazer uma viagem internacional Nunca foi para fora do Brasil Você que já foi E quer conhecer Qual é o caminho da espiritualidade Eu realmente indico o Peru Pelo seguinte Cada templo é uma vibração diferente Cada um tem ressonância Com um país diferente Cada um tem ressonância Com uma filosofia de vida diferente E você vai ser abastecido Por aquilo que você mais precisa Porque quando a gente viaja Nas energias do Mestre Saint Germain Nós vamos para rezar E despertar os locais sagrados E também nós vamos Para nos abastecer E receber aquilo Que nós mais precisamos Nesse momento Para evoluir Como seres humanos crísticos sagrados Então Viaje com a gente Se você quiser Pax.org.br Não temos muito tempo Mas ainda Vamos ter que falar um pouquinho A respeito de quem Não puder ir na Páscoa O que que vai fazer no Carnaval? Ah, no Carnaval Tem a viagem da Helene Abiaci Que vai pela Foz do Iguaçu Você pode entrar com a gente Também O pax.org.br A cura do corpo emocional Pelas energias das águas Vai ser super legal Né? Super forte É isso Agora no Carnaval São uns quatro dias Nós poderíamos falar um pouco mais Sobre o Peru Nós vamos falar Porque ainda falou Faltou falar sobre as piscinas das salinas Faltou falar sobre o portal É a Lu Ah, sim Amoroglu A Dimensional Nós vamos falar no próximo O próximo programa Porque se a gente falar tudo no programa de hoje Aí também não tem o que falar no próximo programa Não, não O programa está acabando Nós vamos fazer as nossas mensagens finais e depois receber o plano espiritual que está aqui presente. Hoje nós vamos pedir a todos os seres de luz, principalmente aqueles que compõem a chama violeta, que faça a purificação no nosso querido e amado planeta Terra, no nosso espírito Gaia. Em nome da nossa presença divina, EU SOU, enviamos o nosso amor ao bem-amado Mestre Saint Germain e à poderosa Libertadora Chama Violeta, que transmuta tudo cujo conhecimento ela nos revelou e lhe rogamos agora que envolveia o nosso querido e amado planeta Terra e a toda a vida nessa chama que é a violeta, expandindo-a cada vez mais por todos os cantos e lados e rincões desse querido e amado planeta. Agradecemos a oportunidade que nos foi concedida de trabalharmos e servirmos à luz. Ó querido e amado Mestre Saint Germain, em nome de EU SOU, EU SOU, EU SOU, seja feita essa vontade divina. Amém. Amados filhos, na força da disciplina, reencontrareis o caminho rumo à vossa própria verdade. Na chama do poder, potencializareis a vossa própria transformação, onde todos deverão ser o exemplo vivo da bem-aventurança, renascendo na chama do Eterno agora. Visualizeis à vossa frente o pão na Terra, na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da ascensão, para que todos os seres celebrem as energias do amor incondicional e vislumbrem as energias que terminam no novo alvorecer. Visualizeis à vossa frente Mount Shasta, foco de luz do fogo violeta da transmutação eterna, que a chama do perdão e da misericórdia, do amor compassivo e da bem-aventurança e da abertura de vossas próprias energias e mentes possa estar cada vez mais próxima da luz da vossa verdade, para que juntos possais professar a fé e renunciar às ilusões do ego-personalidade, reconhecendo as grandes oportunidades vindouras através da plenitude e da abundância no ato maior da vossa própria vida. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome e no poder abenço de todos os seres, se acham os vossos cháfras das mãos, para que possais abençoar e curar e fortalecer o caminho rumo à vossa verdade e vitória na maestria e na ascensão. Que possais colocar a vossa mão direita por vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome e no poder abenço de todos os seres, se ativamos a vossa cara chamatrina em vossos corações, na presença do Pai, Filho e Espírito Santo em vós, para que no poder do livre-arbítrio possais reafirmar o vosso próprio potencial energético e iluminar a força da percepção. E ali reencontradeis o caminho da unidade, transformando vossa própria energia do passado e vencereis a luz do eterno agora. Amados filhos, que na força daquilo que sonhos possais revigorar a chama da vossa verdade e na chama do absoluto manifestareis as irradiações do poder ilimitado, onde a abundância e a autocura favorecem as irradiações da vossa evolução e da vossa iluminação. O caminho da paz e da abundância vos pertencem. Que possais pensar e recriar paradigmas através de vossos novos hábitos, preenchendo vossas vidas com os alicerces de fogo, terguar e éter, e nas energias que celebram a comunhão da perfeição, reconhecereis as grandes oportunidades vindouras através da chama que redimensiona uma nova vida, na força da vossa própria irradiação de misericórdia e no compartilhar da vossa luz. Amor incondicional é a chama desse novo momento de transformação e a base do novo ciclo de vossa própria humanidade. Que possais assim proferir a vossa fé, renunciando às energias do passado e vivenciando apenas aquilo que sois neste momento, potencializareis as irradiações que sejam agraciadas e trazem o poder do milagre, e através da chama que mais uma vez ilumina, potencializareis as irradiações da vossa força motriz, na luz da vossa verdade absoluta, em nome da vitória, da maestria e da iluminação. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama violeta, dirigentes governamentais e líderes do Brasil e da Mãe Terra, transpassados no poder da chama violeta, para que todos os seres atinjam a purificação, a luz do perdão e do amor compassivo, a chama da verdade e da bem-aventurança, a energia que renasce e a força que sustenta uma nova egrégora, para que todos os seres sejam energias e testemunhos vivos, da força maior do amor incondicional. Juntos oremos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens e que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. No potencial daquilo que sonhos, reconhecereis que as energias críticas retornam. A luz da força que prevalece é a energia determinante em sintonia com a vossa fé. Amados filhos, que possais expandir a vossa consciência, unificar vossos esforços e transcender vossos limites, reencontrando no caminho do meio, a luz do discernimento que neste momento abre todo o potencial para que assim possais recriar novos alicerces através de vossas novas escolhas conscientes, manifestando as energias máximas da vossa determinação no caminho como a vossa egrégora, no poder maior que centraliza a chama da vossa paz. Tenacidade e a força maior da vossa bem-aventurança são necessárias para que possais buscar através das irradiações da serenidade mental a luz maior do equilíbrio, equilíbrio de vossos corpos físico, mental e emocional, para que assim possais desfrutar das irradiações da saúde plenamente renovada e da energia que se eleva através de um novo alvorecer. Amados filhos, agradecemos mais uma vez todas as tarefas farizadas aos agradecimentos e neste momento consagramos todas as energias e egrégoras da rádio mundial para que através da força do amor e da liberdade plena toda a irradiação de toda a direção e de todos aqueles que aqui entram recebam as irradiações críticas da paz e da perfeição, do amor incondicional e do amor compassivo, da misericórdia e da luz da abundância na plenitude e no ato maior da serenidade através da força da transmutação eterna. Amados filhos, que neste momento de mudança e escolhas possais ser exemplos vivos das irradiações, da irradiação crítica, da harmonia e a força do reequilibrio de dói planetário. Retiramos neste momento membros da grande Lávia Branca Universal, derramando sobre vossos pensos, paz e amor e harmonia, e que a força maior da fonte crítica de Mount Shasta, no cálice que eleva a consciência humana, abrande todos os corações e mentes e que todos os reinos renasçam num novo alvorecer. Amor e luz, eu sou o Sangerino. Amor e luz, eu sou o Sangerino. Amor e luz, a Rádio Mundial. Encontros com o Sangerino está aqui com você todo sábado, 19h, e às segundas-feiras, 23h e 30h. Beijo, boa semana. Boa noite. Um abraço a todos, um final de sábado maravilhoso, com um domingo cercado de amor por toda a família, com alegrias e felicidades, e uma semana iluminada, com muito trabalho, muita proteção e muita saúde. Um abraço a todos e que Deus vos abençoe. Encontros com Sangerino. Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com Sanger Mê. Oferecimento Fraternidade Pax Universal. Entidade Metafísica e Livraria Exotérica.